Quando eu atuar numa cena assim, porque eu tiver que atuar na cena, eu quero ser aquele cara tipo o gangster, pá, glock na cintura, os correntão, um monte de gostosa, de biquíni, tem que ser trap star, os bagulho vem fudidão mesmo, tá ligado? Na gringa. Os gangsters voltaram. É, mano. Litoral, yeah, é o trap, je, é, 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 é. Hoje o pai tá chefe, elas querem mac e match, a trevida me promete que pro litoral tu dance. Hoje o pai tá chefe, elas querem McNat Atrevida me promete que pro litoral tu desce Na primeira praia, na segunda beck, na terceira pisca Na quarta já fode, na quinta é pagode, na sexta é barina ruim Na primeira praia, na segunda beck, na terceira pisca Na quarta já fode, na quinta é pagode, na sexta é barina ruim Na picadilha, português da norte é mídia LPP, cola para conhecer, cola que você vai ver Não é distração em lazer, fazendo acontecer Igual nós dois no privê, te pegando pra valer Até a chota arder, yeah Hoje o pai tá chefe, elas querem McNat Atrevida me promete que pro litoral tu desce Hoje o pai tá chefe, elas querem McNat Atrevida me promete que pro litoral tu desce Na primeira praia, na segunda beck, na terceira pisca Na quarta já fode, na quinta é pagode, na sexta é barina ruim Na primeira praia, na segunda beck, na terceira pisca Na quarta já fode, na quinta é pagode, na sexta é barina ruim Na picadilha, português da norte é mídia LPP, cola para conhecer, cola que você vai ver Não é distração em lazer, fazendo acontecer, igual nós dois no privê Te pegando pra valer, até a chota arder Hoje o pai tá chefe, elas querem McNat Atrevida me promete que pro litoral tu desce Hoje o pai tá chefe, elas querem McNat Atrevida me promete que pro litoral tu desce Boca no beat, mais uma track, talento, humildade, ao trap, je, eh Boca no beat, mais uma track, talento, humildade, ao trap, je, eh Boca no beat, Boca no beat, ao trap, je, eh Boca no beat, Litoral, ao trap, je, eh Hoje o pai tá chefe, elas querem McNat Atrevida me promete que pro litoral tu desce Hoje o pai tá chefe, elas querem MacMet A tremida me promete que pro litoral tu desce